Pra me tornar o Triton mais forte de todos os tempos, eu preciso virar o Jinbei Nessa jornada eu vou cumprir uma série de desafios e a cada cia vai ficar mais difícil E vou ter que evoluir a Sharkman pra V4 em 24 horas e o Fishman Karate V2 Então já deixa aquele like e comenta Blox Roots pra mais vídeos épicos assim Eu tenho 24 horas pra virar o Jinbei E pra isso eu já preciso correr galera Lá pra ilha debaixo da água né, então vamos logo comprar o nosso Sharkman E mano, se vocês aí já curtem, comenta Tubarão hein, porque eu vou ficar de olho ó E tem ideias da gente upar com mais personagens de One Piece Tá bom, e esse é um dos melhores estilos de luta hein, cara, eu vou ter que farmar demais Porque lá no segundo cia e depois pro terceiro eu vou despertar a raça Sharkman E aí eu vou conseguir aquela defesa insana Mas tá bom, acabei de chegar debaixo da água Eu tenho que ir ali mano, e falar comigo mesmo né, pra pegar o estilo de luta Nossa mano, corre aqui Opa, tem um tritão, calma aí que eu sou do seu time Nossa mano, escapei de todo mundo aqui, tá bom Agora sim mano, vamos pegar aqui o estilo de luta E a gente já conseguiu o Water Kong Fu Então eu vou ter que masterizar até 400 pra conseguir ele V2 né Beleza, já deixo aqui testar mano, como é que vai ser aqui Porque mano, vai tá insano né E é o Sharkman E cara, saca só no dano disso mano, é sinistro Tá bom, reboquei aqui já alguns Então eu peguei passando por várias ilhas Inclusive a do Bug, pra finalmente ter o dinheiro pra comprar o haki do armamento e as outras coisas Depois de ter farmado aí em várias ilhas, mano A gente já chegou aqui na ilha da neve Cara, eu tenho que upar rapidão Porque, nossa velho, eu tenho que fazer muita coisa ainda nesse vídeo Pega aqui então o Guepo, aqui também o haki E por último né, o teleporte Mano, agora sim eu já tô preparado um pouquinho pro Farmas Então eu peguei até o level 350 Pra finalmente despertar o haki da observação né No caso o V1 ainda Mano, eu já vou em busca aqui agora do nosso próximo nível né velho Consegui o haki da observação Então vamos fazer todo aquele puzzle E a vantagem aqui da gente ser lutador É que basicamente a gente tem estamina infinita Aí, acabei de chegar então Ó, apertei um botão Nossa, isso daqui é muito top Ter 3 mil de estamina no primeiro Sia Cara, eu já equipei até a capa aqui do Barba Branca E pode ser ou pode ser ao mesmo tempo Porque o Jinbei já foi da tripulação dele Aí, os últimos botões desse outro lado GG, cara Eita, Shanks Aguarda aí o peixão, hein E aqui a gente pega a tocha, mano Tá bom Agora sim, a gente fez a metade do puzzle Mano, e olha o nosso cartaz de procurado Tá igualzinho no anime Tá bom, agora vamos lá Deixa eu aqui Tacar fogo, mano Nesse pano verde Eita, peguei o cálice do Hippie Indra, hein, mano Só que ele não sabe ainda Beleza Ai, meu amigo Igual eu vou logo pegar o haki da observação E ficar mais forte Eu só preciso aqui acertar o copo na água E eu consegui Ai, cara Agora bora matar a sede do humaninho, ó Tá bom Vamos fazer agora o final, mano Meu irmão Peguei aqui a missão E olha É o bandidinho da montanha, mano Vamos pegar essa relíquia Eu tenho duas habilidades ainda, né Que esse soco carregado e a rajada fatal, mano Que a gente lança várias aguinhas Só que ainda falta o C Que é 250 de maestria E eu não sei se eu vou pegar ainda nesse Cia Já que aqui é hard core Mas, mano O importante é derrotar esse cara E focar agora em pegar o haki da observação Eu tô com a relíquia, mano Vamos enfrentar o imperador do mar Aqui, logo o Shanks Ativei a porta, mano Vamos no soco Tá, eu não vou tanto assim no soco Porque o hit dele já foi 500 de dano Eu vou usar a estratégia, galera Suprema Olha isso Enfrenta ele atrás da porta Peraí, Shanks Vai um pouquinho pra lá Não, não Cara, vou usar minhas habilidades aqui Eu geralmente não uso, né Porque o click, galera É mais forte do que esses poderes Por incrível que pareça Mas vamos Beleza Solta esse Zzão Eu tenho que desviar aqui do próximo Slash Mas, ó Eu consegui E finalizei Eu vou subir pra Skype Porque lá que tem o Zop, né E comprando agora Meu amigo O hack da observação Por 750 mil Eu tô preparado, hein Pra ir pro segundo Sia Mas ainda falta 350 levels Eu já tô até trocando soco aqui com o boss Agora com o hack da observação, né, mano E ainda mais Eu tô realmente mais forte, velho Graças aí ao hack da observação Porque eu posso desviar desses ataques E, meu irmão Pode vir, Akaina Porque agora é lava contra água, né, meu amigo Quero ver Que vai dar obsidian, né, mano Eita, peraí que eu tô no jogo errado Ai, dá uma desviada Beleza Nossa, esse Akaina tá tankando, não É muito poder, velho É o Jinbe aqui, cara O mano desafiou a Big Mom, meu amigo O Akaina não é nada, né Mas então Eu vou agora Lá pra Ilha dos Tritão Eu tô quase virando um Tritão Meu amigo Peguei até mesmo o Trident aqui desse cara E agora, meu irmão Vamos lá A batalha do século Dois peixão É o X1 Calma Vem aqui, velho Eu tenho que tomar cuidado Que ele tem duas vidas E o bicho é forte Realmente Mas a gente também tem aqui Quase duas vidas, né Porque eu upei muito, mano Olha isso Só nesse X1 aqui Eu já tenho 2K, cara E, nossa Ele tá aguardando aqui Pra usar a habilidade, né Não é possível Ó, ele me deu uma fisgada Mas relaxa Que aqui O peixe tá blindado Com o haiku do armamento, ó Meu irmão Ali em cima Tem o Enestino Só que aqui Por enquanto Eu tô no X1 Contra esse cara aqui E toma essa, velho Já sai de perto, né Porque eu tô com 1K de vida E eu não sei se eu vou conseguir Trocar suco com o Enestino Muito, não Porque ele usa aquela barra de ouro E faltou um Tiquinha aqui De vida Que, mano Eu vou ter que derrotar mais um Aí, partiu enfrentar o Homem dos Raios, né E como eu tenho estamina demais, mano Dá pra ir só no dash Já peguei aqui a missão Meu amigo Opa, a missão errada, né Tem que ser essa Ai, será que eu vou virar um peixe frito agora, meu amigo? Pode ser que aconteça Olha, não soltou o raio, não Vai dar dois segundos, ó Soltou, tô falando esse cara aqui, galera É muito forte, mano Não consigo nem trocar aqui Alguns golpes contra ele O bicho é apelão demais, né Alguém nerfa, meu amigo Isso que eu não tô nem lutando Contra o Frank, né Que fica lá do outro lado do mundo Mas, meu irmão É muito mais dano do que esse boss Eu acho que eu vou ter que voltar o pra vida Ah, não, cara Tô falando Relaxa que eu tô aqui voltando Calma aí, boa Aí sim, beleza Terminei E por incrível que pareça Esse bastão dele é muito raro, mano E eu não peguei Mas também, né Depende de muita sorte Já que Na minha série, mano Onde que eu tava sem gimpés Eu tive que matar ele várias vezes Mesmo assim eu não tropei A última ilha Mano, eu também tenho aqui O poder agora Do soco forte de água Que é a última skill Do Kung Fu aquático, mano E aí, agora Eu vou pro segundo Sia Depois que derrotar esse cara Então eu preciso combar muito ele E desviar extremamente, mano Desses ataques Taca mais ponto em vida Porque o negócio tá difícil Calma aí Opa Olha o peidão dele, galera Tirou 800 de vida Em um golpe Mas, nossa Essa lapada aqui Que a gente soltou Tá forte, hein, mano Esse estilo de luta Calma aí, cara Que eu tô com 1500 de vida Tá doendo aqui, mano Cada hit dele Caraca Uma pedrada, mano Ai, a vida dele tá vermelha, mano Só mais um pouquinho Sai de perto Aqui, pera Eu não posso me afobar aqui, não, galera Eu tô com 1500 de vida Mas também, né É um hit dele Calma aí Olha ele soltando esses mísseis Ai, eu acho que nesse Zezão Nossa, mano Foi hard Mas a gente venceu A prisão tá bem aqui Vamos falar com o detetive Pra ele passar a chave Enfrentar o Aokiji E galera Já deixa aquele like Se inscreve aí, mano Pra gente chegar nos 700 mil inscritos, hein Falta pouquinho, ó Mas a ilha tá aqui Vamos lá Liberei a porta Tá bom Mano, esse cara aqui É cascadrossa, tá Primeiro eu tenho que ativar o hack Aí é bom Como que eu vou enfrentar o cara Eita Mas só desse daqui Isso é mais fraco que o Frank, olha Dá até pra ir x1 com ele Vamos ver quem que ganha do soco Calma aí Que eu também tenho que soltar Uma habilidadezinha Igual ele, né Vou apelar, meu amigo Já vou tacar uma água Eu acho que isso não era nem pra fazer sentido, né Porque a ilha A fruta dele é de gelo, ó E falando com esse cara Que é o Capitão Experiente A gente vai chegar no segundo Sia E tá bom Bora lá E a partir daqui Faltam 800 levels Nossa A gente acaba de chegar E mano Eu vou ter que farmar muito E nossa Aqui a gente já consegue evoluir A raça Sharkman Saca só nessa força, véi Caraca Os Minions não tá aguentando nada E eu vou precisar de 400 de maestria Haja Minion Ai, esse é o último Na habilidade mesmo Mano Eu vou precisar de uma fruta de 1 milhão ainda E o negócio vai ser feio nesse Sia E é Eu comecei bem aqui Logo com a Shop Mas eu vou fazer o seguinte Se tiver uma Loguia na loja Não pode ser também Essa é Smoke mesmo Eu acho que eu vou pegar, cara Porque aqui vai ser muito difícil De eu farmar Sério Vocês não tem noção Então vai ser essa, meu amigo Eu já peguei aqui uma Smoke Só pra ficar de boa, né, galera Porque, mano Eu não sou de ferro, não, cara Eu já tô farmando aqui Há 5 horas E ainda tem esse Sia Gigantesco Pra gente finalizar, né Ai, eu já tô cansado De voltar, véi Caraca Tô enfrentando esse boss Há muito tempo E ele fica longe Tá legal Mas vamos subir aqui E, cara, eu não sei se eu já vou atropelar o Farmas E, tipo assim Ir lá no último boss E tentar pegar a chave, né Do estilo de luta, mano Que aí sim a gente já evolui Mas primeiro eu preciso de 400 de maestria, mano Vamos fazer isso daqui E tá bem de boa, mano Enfrentar esse cara Agora que eu tenho muita vida E também o hack da observação Um pouquinho melhorado, meu amigo As habilidades O homem já tá como Bounty Hunter, né Nem Bounty Hunter, né É Bounty Boss, mano Meu amigo Que isso nem existe Mas tá bom Agora sim, ó Só vou lançar o X Mesmo Meu amigo Eu não tô tomando dano nenhum O bicho tá resistente aqui Eu tô virando aqui um Sharkman De verdade, hein E só preciso aqui da V3 Eu tô no nível do Bellamy aqui Da missão dele Que é aquela especial Que fica no café Aonde que eu preciso derrotar 50 minions Beleza Eu já tô chegando aqui no café E aí, mano Vamos pegar agora Essa missão zona E, mano Vem Ardim Bônico aqui E tava sendo procurado, velho Por 50 mil E aí, já me deu pra eu enfrentar E, mano Pelo menos aqui Essa logiazinha vai me ajudar, né Já que antigamente A gente não era, meu amigo E também, né Eu já tô aqui Entre os anos farmando E ainda imagina Chegar lá, galera No terceiro Cias Sério Eu tava dando uma bizonhada E a gente vai ter que ficar Virando uma raça V4 Durante 3 horas seguidas Só falta eu rebocar aqui Mais um minion E, mano Já vai acabar aqui Tô pulando aqui, ó Pra outra missão, mano Opa Agora eu preciso ir lá Enfrentar o cara, mano Que fica no topo da montanha Aí, cara Eu acho que dá pra enfrentar Esse daqui Sinceramente Muito tranquilo Ó Eu vou só na base do hack Da observação Se bem que, cara Eu perdi muita vida Tá bom, mano Eu vou tacar logo aqui Esse jato de água E eu tenho que lançar Esse golpezinho Vem, vem Volta E, mano O cara soltou ali Uma habilidade Que eu ia mimir Facinho Tá bom Eu acho que desse C acaba Nossa, cara Fui por pouco A missão dele Vai precisar do código, né Mas relaxa Que a gente já tá com ele aqui E é só fazer Essa seguinte letra E pronto Tá completo esse puzzle Agora Bora farmar Pro level 1200 Porque eu ainda preciso, velho Evoluir essa raça E também masterizar O Water Kong 4 Eu preciso ainda chegar No level 1200 Pra finalmente conseguir Evoluir a raça Sharkman V3 Então eu comecei Alpar em vários Boss e Minions Pelo caminho Eu vou embora Dessa ilha E, meu amigo Eu vou atrás Da raça, galera Vamos evoluir Pra ver dois Primeiro eu tenho que Falar com aquele NPCzinho E procurar O restante das flores E o NPC Tá bem aqui, né Vamos falar Com o alquimista Passa tudo, meu irmão Que eu quero Ficar tonado Aí sim Eu já vou ficar Imune a dano De água, galera E cadê Essa flor vermelha Tá, eu sei que Spawnar uma Bem desse lado Mas a gente Tá vendo E não tem nada E desse outro lado Meu amigo Ó, já chamo uma E caraca Ainda bem que Tá bem pertinho Eu vou no lugar Galera Que geralmente Sempre spawna Que é aquela ilha Ali, né O cemitério E tá amanhecendo Corre, cara Beleza Eu cheguei Mano Tem que tá aqui Na moral Tá bom Ó Desse lado Já não tem Vamos ver aqui Do outro Aí, foi Meu amigo Cara E olha que Tava ficando De manhã Olha isso A lua ali Mano Se pondo E eu vou ficar Aqui mesmo Porque a gente Tem um efeito Loguia Nesses zumbis E aí eles Dão a flor dourada Né E esse é um dos desafios Mais chatos Gente Sério Isso daqui Dá muito trabalho Porque as vezes A flor dourada Vem rápido Ou as vezes Demora muito E é só derrotar Uns NPCs mesmo Mano Eu vou até Trocar de minion Porque geralmente Aqui eu tenho Mais sorte Sério Eu não sei o que acontece Que eu sempre Dropo aqui E vem cá NPC que eu vou Te quebrar Cara Esse estilo De luta É literalmente Isso Galera O jimbe Solta o soco Quebra 100 tijolos 1000 tijolos É muito louco E ó Falando na sorte Vem Eu tô falando Cara Tem que ser Essa ilha inicial Do Blox Roots Eu não sei o que acontece Aqui E nossa Eu vou até Pelo lugar Bem comum Mano Que é bem Por baixo Da água Rapaz Nossa O próximo desafio É mais difícil Ainda Porque vai se ter Que spawnar Um seabiche Eu não sei O que acontece Galera Que aquilo ali Virou uma joia rara No segundo seia E não spawna Por nada Tá muito difícil De encontrar É raro demais Aí Eu vou chegar Aqui no alquimista Falar com ele E pronto Mano Agora A minha raça Evoluiu E eu sou imune A água Então eu já posso Vim aqui Com essa smoke Pelo menos Vamos lá Aqui dentro E eu tô chegando No lugar Pra fazer a V3 Já deixa eu subir Tá tendo até A Vector Mas Mano Por enquanto Vamos ignorar Que a gente Que a gente Precisa Vem Fazer E evoluir Essa raça Logo Tô falando Aqui com o cara Mano O Flecha Né velho Que isso Mano Ah mano Eu não derrotei O Doflamingo Cara Ah não Eu vou ter que Fazer isso Agora que eu Lembrei Cara Como que isso é Possível Mas tá bom Vamos derrotar O pirata De Juliette Né Não sei o que acontece Com ele Mas tá bom Vamos aqui Pegar uma fruta Ah não Vem uma fruta Do giro Tá me zoando Vou ter que apelar Pra conta secundária E olha O que vai vir Mano Opa Calma Cara Não Não é possível Mais spring É Eu não tô com sorte Nenhuma E custa só um milhãozinho Né Pra eu enfrentar ele Não teve jeito Velho Depois de várias giradas Eu pelo menos Peguei aqui A fruta do terremoto E olha A situação tá feia Porque eu peguei Ainda guardei E agora veio Por último Uma fruta do tremor Mas beleza Agora bora ser roupado Só pra gente se juntar E ganhar confiança Do Doflamingo Meu amigo Veio aqui Cara Nossa Eu vou ter que rebocar Esse cara Galera Eu vou me vicar Pelas frutas Que ele me fez girar E não consegui ainda Uma fruta de um milhãozinho Tá bom Mas calma aí Que o bicho é forte Hein mano Você tá tunado Tá bom Agora que ele sai da chala Galera Eu tenho que aqui Né Jogar um pouquinho Melhor Mas então Bora desviar Mano Como que esse ataque Tá me acertando E olha que eu tô com Tipo vida infinita Cara Não para de usar habilidade Meu amigo Ele tá me copiando Eu que tenho que soltar A habilidade Não é você Ai cara Tô com 250 de vida Foge pras colinas Aqui ó Usa esse Nossa meu amigo Já tomou né Na cara velho Essa aguada Ganhei até o título De monstro do oceano Velho Eita que eu tô sinistro E agora é o Farmas Né Raça aqui então V3 Bora ir atrás E eu vou ter que encontrar E derrotar Uma besta do Mark No caso é o Ceabiche Chamei A tripulação do Team Bay Tá aqui Todo mundo azul Cara Acabou Vamos Senhores Pegam seus barcos Porque agora Vai começar Galera A busca Pelo Ceabiche Mas mano Após a gente aqui Ter reunido A nossa tripulação Ainda tá demorando Demais Então eu vou fazer o seguinte Algumas pessoas aqui Vão ficar no mar Enquanto isso Eu vou upando aqui E aí vai ser melhor né Cara Espanou o Ceabiche Bora rebocar ele aqui O Ceabiche Tá aqui Reboca gente Nossa Eu tenho que dar o meu dano Como que eu vou fazer isso Calma aí Que o outro barco Ele não pode morrer Eu acho que já foi aqui 12 mil Cara Quanto que esse cara tem de vida Beleza Eu tenho que tirar pelo menos 20% Nossa Haja vida E cara Finalmente a gente vai Completar isso daqui Beleza Já foi Mais uma vez Agora mano Tá na hora de acabar Com esse cara Ataca todo mundo Vamos A tripulação dos tritões Meu amigo Aí Foi Velho Nossa Mano Eu ganhei só o level Que miséria Que que é isso Mas demorou muito Ai Véi Toma aqui meu dinheiro Véi Foi mais difícil aqui Esperar o Ceabiche Exponar do teu dinheiro Mas então Eu agora Danco Muito dano Véi A gente conseguiu Uma das raças Mais OP's Do Blox Roots Porque esse T Porque esse T aqui Deixa a gente Imortal Eu tô chegando No level 1 máximo Aqui que eu preciso Galera E aí meu amigo Eu já tô em busca Do Sharkman Karate V2 Só deixa eu derrotar Esse boss aqui Nossa Olha a raça aqui Agora fazendo O seu efeito Né É o tanque humano Meu amigo Pode vir mais dois Carinha contra mim Mas tá bom Agora Finalmente Eu tenho a última ilha E é lá que a gente Pega o novo estilo De luta Tritão versus Tritão Quem será que ganha Né É lógico De um B aqui Que vai amassar ele Deixa eu encontrar ele Galera Ai Eu vou pegar a missão Com esse cara aqui E já parti Meu amigo A gente vai conseguir A Shark V4 Esse cara não tem nem a V1 Tô zoando Eu acho que a V1 Ele tem pelo menos Né Eu espero Opa E ele não tem não Mano Ele não tá com nada Ó Cadê Eita Ele não tem nem a Barbada Eu não sei se ele é um Fishman raiz Quadrada Né Mas tá bom Vamos começar aqui Então Ó PVPzinho Liguei o hack da observação Agora meu amigo Vou ativar aqui A raça Boa E já vai ir metade Da vida dele E agora eu religo Meu hack da observação Que já deu muito dano Mas meu irmão Por que que eu tomei aqui Um dano Que eu perdi a metade Da minha vida Beleza Eu vou ter que usar 100% de QI Pra enfrentar esse cara Já vou usar aqui Meu Z Boa E vou ter que jogar assim No dash E tentando desviar aqui Nossa Spawnou-se a biche Tá bom Ativei aqui a raça de novo Ai cara Pode vir Pode vir que eu tô tankando Opa Não tô tankando mais não Vai Agora Esse socão Ele tem que errar Esse próximo ataque Mano Toma isso E o Zezão Acabamos com ele Dropei de primeira Nossa A gente tem aqui A chave Já deixa eu sair Aqui de perto Meu amigo Eu falei Ele não é digno De ser o tritão Meu amigo Raiz quadrada Mas beleza Vamos lá agora Entregar aqui a chave Pro Daigrok Mano Que vai ensinar pra gente O Sharkman V2 E tá prendido Custando aqui Cinco mil fragmentos E custando Dois milhão e meio E agora Meu amigo Nossos punhos Tão bem mais rápido E fora que a maestria Aumentou um pouquinho Eu terminei de upar E eu tô agora No nível máximo Que a gente pode chegar No segundo Sia Que é o 1500 Então vamos enfrentar O boss daqui Que é o Hip Indra E cara Eu vou ter que enfrentar ele Duas vezes E de tanto Eu derrotar aquele boss Eu também já ganhei Esse X e Zen Então toma essa Mano Agora eu vou no X1 Sincero Usando aqui o T Velho Da raça Sharkman E eu quero ver Porque ele já saiu da jaula E não aguentou Nem um pouco Do nosso poder E bom Nesse vídeo A gente vai ver Essa cutscene galera Porque agora A gente vai fazer O puzzle De toda essa série Né Que tem aqui Então a gente vai ver O Red Game Perdendo pro Hip Indra Pra depois A gente ajudar ele No futuro Afinal ele vai ser selado E né mano O Hip Indra Meio que é do mal Cara E o Red Game É do bem Então acaba aqui Que o nosso parça Foi a mimir Né mano E rapaz Vamos salvar ele E ajudar o cara Lá no outro Terceiro Sia Né mano E olha que vai vir Um update Como é que será Que vai ser Aí mano O cara foi a mimir Não véi Vambora Buscar ele O cara entrou no limbo E ó Caiu até a ioro dele E mano Agora a gente deu um e-mail E ele foi selado Lá no terceiro Sia Mano A gente precisa Ajudar ele E salvar E é nessa missão Da raça V4 Que a gente vai fazer isso Beleza Eu cheguei então mano Vamos correr logo Lá pro castelo Tá mas Eu não disse que ele tava selado E olha essa pedra Então ele tá bem aqui galera E a primeira coisa Que eu tenho que fazer É derrotar O Ripindra Então vamos atrás do cálice Pra pegar esse cálice Eu vou precisar galera Derrotar um Elite Boss Que spawna a cada 10 minutos Numa parte aleatória do mapa Pra depois ter 2% de chance De dropar esse cálice E bom Eu já vou começar aqui A caçar logo esses bosses Mano Dessa vez eu dropei Cara Eu tô há 50 séculos aqui Só procurando esse cálice Velho E não via por nada Chamei a tripulação Dos tritão aqui de novo Véi Porque nós vai precisar Rapaz O homem aqui então Foi spawnado galera Ativamos todas as cores Já aqui E meu amigo Derrota o homem Véi Que isso Calma aí Que eu já vou ativar O V3 Velho Que é dano garantido Quando tu caçava Bounty Eu também peguei Essa capa vermelha E o time Ele usa uma capa Assim no anime Mano Já fui a beber Caraca Esse Ripindra Tá poderoso Mas relaxa Tô voltando aqui Velho Agora Eu vou usar todos os poderes Aqui Que eu até ganhei De tanto Caçar Elite Boss Sério galera Eu fiquei muito Mas muito tempo mesmo Tenho tempo de até Masterizar esse estilo De luta Mas tá bom Agora meu amigo Vamos tentar sobreviver Aqui um pouquinho Porque o negócio Tá feio velho Eu tô com 3 mil de vida E ó Agora ativo Aliago V4 Caraca velho Eu não vejo a hora De pegar a Sharkman V4 E vambora Meu amigo Comba ele E olha Já foi velho Ganhamos aqui Até né O título Liberamos Portais E mano Vamos falar agora Com o Red Game E olha Mano Agora tá falando Pra eu encontrar O fragmento Do Katakuri Que é do espelho Então mano Agora tá falando Aqui Que a gente tem que Ir depois Na grande árvore O segundo O Katakuri A missão Do terceiro Se a tá completa Eu peguei o cálice Galera Na minha conta Do tô indo ali E cara Já peguei aqui Os cocô Aí mano Agora sim A gente tá preparado Só deixa eu chamar A outra Já tem um azulzinho Aqui E olha mano Eu tô com o cálice De chocolate Calma aí Que eu já ligo Vamos companheiros Eu vou ativar Aqui então 3 2 1 E Cara Katakuri Despertado Agora foi spawnado Busca ele No soco Eu quero ver Meu Deus velho Um ataque dele Já me deixou Careca Aqui velho Que que é isso Mano Não dá pra enxergar Nada velho Tá bom Eu acho que eu vou lançar Aqui um pouco É velho O cara saiu do lugar Ah não Maldade Me focar nisso daqui Cara Que isso Katakuri Nossa Eu já tomei aqui O dano final E eu vou usar Aquele combo clássico Cara Do Sharkman Né X e Z Mano Tá impossível Ai velho Que que é isso O ataque A esse boss Cara Porque ele é fortinho Mano Olha isso E olha Dropamos cachecol E ganhamos já os levels E também até a chave Pra fazer o despertar dele Mas afinal A gente conseguiu aqui Outro objetivo Que era pegar esse Fractal de espelho Mas beleza Vamos embora Porque agora Eu vou ter que buscar Amelie de Iceland Galera E hoje em dia Não precisa mais ser Em lua cheia Mano Só basta estar de noite E eu vou precisar Achar a engrenagem E olha Vou até subir ali Só pra ver se tem Alguma coisinha Que que será Que agora A parede do Red Game Falou Por favor Vá pra grande árvore Tá bom Então ele já tá falando aqui Que tá escondendo Alguma coisa Mudou a conversa Eu vim até Debaixo da árvore E mano Eu vou ter que usar Light Pra pelo menos subir aqui E eu tô chegando Me aguarde Shark V4 Nossa Isso daqui é doideira Galera O que eu tô fazendo E aí ó Vamos entrar E olha Cara Rapaz Vamos ter que ajudar ele Mano ó Eu vou até conversar aqui Se eu não me engano Aqui é pra eu sair né É Aqui é pra eu sair Eu tô até esquecendo Cara Tô indo pro caminho errado Todo torto Ó Cadê a alavanca Véi Opa Achamos E é isso daqui Que a gente não consegue Puxar ó É por isso que a gente Precisa fazer agora O puzzle da Mirage Ah e antes Você tem que falar aqui Velho Com a pedra Tá bom Agora sim Ele deu tipo a missão Tá Corre velho Eu preciso correr Porque já tá amanhecendo Aí eu voltei gente Agora não é possível Velho Eu vou olhar Pra essa lua Aqui velho Rapaz Moço Me dá logo Velho Tá bom Agora vamos esperar Aqui 15 segundos Mais ou menos Né Que é de 10 a 15 Brilhou Beleza Vamos bora Cara Agora eu tenho que achar A engrenagem Mano Nossa Tá bom Já Já perdi Velho Aonde que eu tô Eu tenho que procurar Agora mano A árvore Eu sei que realmente Geralmente tem na árvore Galera E eu vou ativar aqui O modo leve Aí os maninhos aqui Acabaram de encontrar Velho Que isso Pegamos Beleza GG Fizemos então Agora meu amigo O puzzle mais chato Meu Deus galera Eu tinha que falar Antes com a pedra Então tamo juntos Que agora meu amigo Os inscritos Que salvaram aqui O Farmas Muito obrigado galera A lua cheia Acaba de spawnar Vamos correr galera Agora pro topo ali Da árvore gigante Nossa Falta tão pouco Aqui velho Pro Shark V4 Eu tô ficando ansioso Porque cara É uma transformação Muito épica Vamos lá Entrei aqui dentro Né Desse templo Então vamos agora Vim aqui Puxar a alavanca E agora meu amigo Ativei Tá Eu preciso escolher A sala Primeiro que eu quero Eu só vou Só na dúvida A primeira coisa Que eu vou fazer É vir aonde que o Red Game Tá E falar com ele Né Porque vai que acontece Alguma coisa Pronto Já falei Aí Se eu não me engano O puzzle da água Tava desse outro lado Cadê Opa Aqui Tá bem desse outro Ó Tanto é que tá os peixinhos E os meus outros amigos Eles tem que ativar a raça Tudo ao mesmo tempo comigo E gente Eu vou fazer só uma vez Isso daqui Sério É meu último puzzle Porque galera Cês não sabem Velho Mas eu tô há mais de 20 horas Gravando esse vídeo Por pouco Que eu não chego aí Nas 24 horas Mas tá bom Já chegou aqui Um outro maninho Que é o Denner Cara De novo Cê é louco Tá salvando E o Aleatório E a galera aqui Que me ajudou Galera Eu mandei logo Uma Game Pass Que realmente Tá me ajudando muito E sério Você pode me ajudar Entrando no Discord Aí Eu também te ajudar Sempre E pronto Eu vou contar 3 2 1 Vai Meu amigo Ativei Cara É só expirar Velho Ó meu amigo É eu acho que não foi tão assim Ao mesmo tempo E o meu amigo Tava com a raça galera Que ainda tava em treinamento Mas tudo bem Vamos lá 3 2 1 Vai Ativei Ativei Cara Gol Vamos Tá iniciando Caraca Eu vou ter que enfrentar o Ceabiche Olha isso Até as bandeiras Ficou velho Vermelha Já toma essa Mano Eu já errei aqui Metade dos golpes Ih Eu já tirei a metade da vida dele Que que é isso O cara tá com 24 mil de vida Vai ser moleza Então vem aqui Ceabiche Ai Eu gostei desse puzzle aqui E cara Agora sim Pra finalizar Já toma essa Pronto Completamos Falta só mais um E véi Caraca Ele tá no puzzle Do humano né Onde que ele tem que enfrentar um inimigo E acabou Agora Agora se eles darem reset Já vai né Então aqui Conseguimos Gente Que isso Cara O vídeo vai estar Completo Galera Vamos em busca Da forma Sharkman V4 Agora Vai ser liberado Meu Deus Eu sei que não vai ser Os outros poderes Mas A gente pode deixar isso Pra um vídeo futuro Porque meu amigo Só pra pegar Velho O resto vai demorar Mais 5 horas Então a gente Fez o máximo Que a gente conseguia Em 24 horas Meu amigo E a gente liberou O título De Leviathan Então a gente tem aqui Todos os poderes anciãos E ainda tem as outras coisas Pra liberar E meu amigo Tá ali embaixo Escrito Despertar E também a barrinha Pra completar então Virando aqui A Sharkman V4 Que que é isso Galera A gente não tem Nenhum poder Mas Pelo menos aqui A gente conseguiu A transformação Que faltava Né galera Meu amigo Agora eu tô no trip E o desafio Tá concluído Então já se inscreve Comenta aí Qual que o próximo personagem Eu posso virar E meu amigo Isso deu um trabalhaço E meu amigo